Nesse vídeo você vai ver como se comportou a Toyota Hilux 2019 SR-X, edição comemorativa dos 50 anos dessa picape, em um teste que a colocou em estradas de asfalto e também no barro, com mais de 650 kg de carga na carroceria. Um teste como tem que ser feito. Será que ela vai bem nas estradas de fazenda? E por que será que ela é a mais vendida no mercado nacional? Quais são seus atributos que a fazem a preferida dos consumidores de picape? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu peço que por favor você nos dê essa força, acabamos de passar a barreira dos 100 mil e precisamos da sua ajuda para quebrar isso, continuar crescendo. De preferência ativa o sininho ali também que toda vez que a gente fizer um vídeo novo, você vai receber a notificação. Se embora acelerar porque a nossa viagem está só começando, temos 700 km até chegar em Cuiabá e depois mais 200 até chegar ao nosso destino final, que é numa fazenda. E aí você vai ver essa bruta andando, como que ela se comporta. Tudo isso agora com vocês no Alto News. Para a gente tentar entender por que a Hilux é essa campeã de venda no segmento das médias, a gente precisa analisar primeiro o mercado. O que a gente sabe é o seguinte, a Hilux é campeã quando a gente fala em preço de revenda e manutenção. Então ela é uma picape que nesse aspecto entrega mais para o seu dono. E quem tem uma picape Hilux sabe que a manutenção realmente é no preço muito em conta e na hora de você anunciar para revender, ela perde pouco valor. Então esse é um dos motivos que fazem dela um grande sucesso. A nossa proposta aqui é avaliar ela na estrada, como é que é esse comportamento dinâmico dela. De cara eu vou falar o consumo para vocês, a gente já rodou cerca de 150 km nesse começo da nossa viagem e ela está marcando aqui uma média de 10.6, 10.9, quase 11, dependendo de como a gente pisa no pé do acelerador. A gente está mantendo uma viagem aqui a 100, 110, que é o que permite aqui a estrada e dinamicamente ela é boa. Em termos de espaço aqui dentro, a galera, você vê que tirando o João ali, o nosso violeiro, que é o menorzinho da turma, mas a gente já tem um tamanhozinho um pouco mais avantajado, um pouquinho mais largo e pesado. Então aqui na frente eu gostaria de estar com o meu banco um pouquinho mais para trás, para me dar um pouco mais de comodidade. Mas aí eu ia penalizar o Gustavo, que está sentado aqui atrás de mim e ia ficar um pouquinho mais apertado. Em geral, fazendo uma análise assim do banco traseiro, em geral a gente percebe que quem anda atrás do lado passageiro e do motorista até que tem um conforto bom, porque dependendo do tamanho da pessoa, se ela for mais ou menos igual eu, que não é tão alto nem tão baixo, tamanho de 1,75 a 1,80, ela consegue viajar tranquilo. Agora eu senti falta, eu senti que pecou um pouco também no banco do meio, porque essa parte do encosto aqui do motorista, encosto de braço, ficou um pouco apertada para quem está andando no meio e as pernas ficam um pouco curtas. Então vai acabar que vai prejudicar quem está do lado, porque a pessoa vai ter que andar com a perna aberta e vai acabar apertando o espaço atrás. Aqui atrás, para 2 fica perfeito, agora para 3 já ia causar um pouco de desconforto. O ponto interessante é que tem saída de ar-condicionado do banco traseiro. A Amarok V6, que a gente testou, por exemplo, não tem esse item. Simples, né? Parece uma besteira. Mas para o pessoal lá atrás ficar mais no fresquinho, numa picape que não tem esse sistema, você tem que atoxar o ar-condicionado aqui na frente, aí você passa frio aqui e lá atrás o pessoal ainda está com calor. Então, ponto positivo para a Hilux. Vou falar um pouquinho da ergonomia dessa picape. Volante multifuncional, você encontra tudo aqui bem à mão, embaixo da alavanquinha do piloto automático, que é bem útil e fácil de operar. Você tem um porta-garrafas aqui, bem na saída do ar-condicionado, isso é bom que deixa água um pouquinho mais geladinha. Tem um reloginho aqui da Toyota, fica bem no meio aqui, um reloginho que para uns é legal, para outros inspira aquela coisa mais antiga. Central multimídia fica aqui embutida no painel. Legal da Hilux também é a sua chave, presencial, tem um desenho bacana. O banco do motorista nessa versão é elétrico, aí fica bem legal. Agora, detalhezinho que eu não sei porque não é só a Hilux não, mas puxa, por que não colocam uma saída, uma porta USB no banco traseiro? Está todo mundo conectado, você tem as tomadinhas 12V, mas não custava nada colocar uma tomadinha, uma porta USB ali no banco traseiro, porque afinal está todo mundo conectado. Então isso aí falta na picape. Um detalhe que eu achei que podia ter dado uma melhorada, era na central multimídia, que ainda continua sendo muito difícil nos carros da Toyota para conectar o celular. Já nas outras marcas é bem mais fácil conectar. Bom, a gente já está chegando em Cuiabá para encerrar essa primeira parte da nossa viagem. Estradão, só estrada boa, comportamento legal. A gente diminuiu a velocidade por conta do trânsito e aí a média aumentou. Está aqui marcando 11.1, 11.2. Melhorou um pouco o consumo, a gente diminuiu a velocidade. O comportamento da Hilux até agora tranquilo, mas a gente continua daqui a pouco com a segunda parte, indo para uma fazenda e a gente vai colocá-la em uma estradinha um pouco diferente. Pegar uma estradinha de chão para ver como é que ela se comporta. Fica aí que a gente já vai continuar. Está começando agora a segunda fase da nossa viagem. A primeira nos trouxe até Cuiabá. Saímos de Campo Grande, chegamos até aqui, rodamos em torno de 730 quilômetros mais ou menos. Então a gente vai agora embarcar para ir até uma fazenda num distrito chamado Jangada. Não é muito longe, mas a gente vai pegar umas estradinhas bem legais de terra, vamos pegar uma laminha. E o que é interessante, a gente vai colocar carga nessa picape. Você já viu muito teste, mas acho que com ela carregada foram poucos. E a nossa missão é realmente mostrar como ela se comporta no dia a dia. Então vamos embora. Bom, agora para a gente fazer esse teste com a Hilux, como tem que ser feito mesmo, como ela é usada, ou pelo menos como deveria ser usada uma picape, não é só para andar na cidade. É assim. Esse sim é um teste bacana. Se ela vazia, é um comportamento. Agora, com esse peso todo, a gente vai ver se ela é boa na lida mesmo. Bom, nesse trecho que a gente pegou aqui de estrada, uma estrada boa, né? Você vê ali, a gente saiu numa estradinha de chão e depois já pegou uma estrada de bom asfalto. Aí os 177 cavalos da picape, com 45,9 kg de torque, empurram ela bem. Ela não tem o mesmo ímpeto, né? Das suas concorrentes, que tem uma potência um pouco maior na hora de você pegar uma velocidade final, né? Um pouco melhor. E o consumo, deixa eu dar uma verificada aqui, manteve a média de 10, 10.2 km por litro de diesel. Então, é um consumo bastante razoável, já que a gente está carregado. Não deu para notar nenhum tipo de instabilidade na picape. Até porque essa aqui é a versão SRX e ela tem controle de tração e estabilidade. Agora, a gente vai entrar num trechinho de terra e aí a gente vai realmente entender como é que funciona a tração, como é que ela se comporta de fato na hora de encarar um trecho mais barra pesada. Mesmo com os mais de 650 kg de carga, na terra ela foi muito bem. Com tração 4x4 ligada o tempo todo para proporcionar aí um melhor controle, a Hilux se mostrou muito equilibrada. O trecho aqui, como você está vendo, é bem tranquilo e a picape sempre ficou na mão. No outro dia, agora sozinha na picape, ainda fizemos um teste final com a Hilux 2019, edição comemorativa dos 50 anos, ainda carregada e com trechos com mais lama. Para a gente testar bem essa picape tem que ser assim, né? E a gente vai ter um retiro, né? É um caminho curto, mas a gente vai pegar também essa situação de lama, de erosão, para ver como é que ela se comporta. É claro que a gente não está colocando a picape aqui numa situação, não é uma prova off-road. Nosso objetivo não é isso. Nosso objetivo é testar como o pessoal aqui da fazenda usa, né? Com ela carregada e a gente indo até um lugar onde você tem que chegar na fazenda, né? E aqui o que acontece? Como as instâncias são muito grandes, aqui no Mato Grosso, as fazendas são muito grandes, né? Então o pessoal costuma ter que andar rápido, né? E assim, por exemplo, agora, ó. Lama pura. Você vê, né? O controle de tração e estabilidade dessa picape, a gente está aqui no 4x4 o tempo todo, né? 4x4 até para nos dar mais segurança, né? Não dar uma escapada numa curva nem nada. Então ela fica mais segura. É, para andar aqui tem que ser assim. Reduzida em nenhum momento, acho que a gente vai precisar. Porque aí seria para a gente sair de uma situação mais crítica mesmo, né? Ou ter que rebocar alguma coisa, que não é o caso aqui. Interessante também a gente perceber que o pneu bom faz muita diferença aqui. Ó, outro trechão aqui de bastante água. Olha aí, ó. Comum demais aqui. Então eu estava falando do pneu, né? O pneu é muito importante. O meu compadre que está aqui me acompanhando nessa viagem, ele tem uma L200. Interessante a história dele. Ele sempre foi usuário de Hilux. E aí por um probleminha de pós-venda, ele decidiu experimentar. Olha como é importante o pós-venda. Ele decidiu experimentar a L200. Está muito satisfeito. E ele é aquele usuário assim, pesado, sabe? Vou depois dar uma... Vou colocar algumas imagens aqui da picape dele. De uma outra viagem que eu fiz aqui na fazenda, há menos de seis meses atrás. E aí eu vou colocar algumas imagens da picape dele agora, tá? O cara realmente usa a picape severamente. Então eu estava falando do pneu, né? O pneu é importante. A outra picape que a gente está usando aqui, a L200, estava com o pneu meio careca, né? Já na hora de trocar mesmo. Rapaz, como ela samba aqui nesses caminhos, né? É muito comum ela ficar de lado na estradinha, porque não é fácil não. Legal também a gente perceber a suspensão da Hilux. Ela é muito boa. Além de ser robusta, você está vendo que a gente está pulando aqui, né? Mas mesmo pulando assim, ela não transmite tudo que a gente está atropelando de obstáculo. Então, nessa situação, que é como uma picape realmente deve ser usada, ela vai muito bem, muito conforto. Interessante a gente estar falando de picape, né? O mercado de picape, como é que ele é interessante? Em Mato Grosso, aqui onde a gente está, a Hilux, ela domina as vendas. Seguida de pertinho da S10. Em Mato Grosso do Sul, que é onde eu moro, a S10 está na frente. Ela é a picape que mais vende. Em Goiás, que é outro estado grande aqui do Centro-Oeste, aí a Hilux também está em primeiro. Mas a diferença dela para a S10 está muito pequena. É uma diferença bem apertada. Prova aí que um pouco da hegemonia da Hilux está sendo ameaçada pela S10. Mas esses três estados têm uma preferência muito grande por picapes. São estados aí que são grandes consumidores de picapes. Em Mato Grosso do Sul, só para a gente ter uma ideia, e o quarto veículo mais vendido é a picape S10. Isso eu estou falando no segmento geral. O nosso teste ainda não acabou. A gente ainda tem o caminho de volta, onde a gente vai pegar mais impressões dessa picape e uma avaliação final. a gente já voltando, encarando aí daqui de onde a gente está até Campo Grande, mais ou menos quase 900 quilômetros. Mas a gente vai ainda falar com vocês na volta. A matéria continua, na realidade, para mostrar o nosso regresso até Campo Grande. No outro dia, saímos rumo a Cuiabá, da fazenda de Jangada, percorrendo mais ou menos aí uns quase 150, 200 quilômetros até chegar à cidade, onde nós passamos mais uma vez a noite e no outro dia cedo, nosso destino, Campo Grande. Com a nossa turma a bordo, rumamos pelas estradas, boas estradas, que ligam Mato Grosso a Mato Grosso do Sul, andando aí uma média de 100, 110 quilômetros por hora, em algum trechinho de descida, o carro embalava um pouquinho mais, mas sempre respeitando os limites de velocidade. Encaramos chuva pelo caminho, chuva forte, depois trechos de sol, 700 quilômetros, você consegue percorrer aí vários trechos, vários ambientes, né? Que é uma viagem realmente bastante longa. Gastamos cerca de 10 horas para fazer esses 700 quilômetros. Uma viagem bastante tranquila. A média de consumo nesse caminho ficou em torno de 11,5 quilômetros com litro de diesel. Uma marca realmente muito boa para uma picape que anda com segurança, acelera bastante. E aí finalmente chegamos em Campo Grande. Como vocês podem ver, eu já deixei toda a turma descansando. Essa gurizada, a gente é um pouco mais velhinho, mas acaba aguentando mais o tranco. Acho que o couro já está mais calejado, já tem um couro mais grosso, né? Mas assim, a viagem foi muito boa, a companhia foi muito agradável, a gurizada show de bola. Não reclamaram de espaço, você viu aí, cada um falou, deu a sua opinião no começo do vídeo. gostaram bastante da viagem, da fazenda, andar a cavalo, se divertiram, então realmente é muito bom. O resumo da nossa viagem com a Hilux, no caminho de volta, ela fez aí uma marca muito boa, a gente já falou, 11,5 quilômetros está marcando aqui no computador de bordo. Deixamos aí cerca de 2.350 quilômetros, é também uma viagem bastante legal, deu para aproveitar bem a picape, deu para sentir como é que ela se comporta e vou te falar, por mim está aprovada, a gente sabe que a Hilux tem todas as suas qualidades, principalmente é uma campeã quando a gente fala de valor de revenda, de satisfação. É uma picape que chama atenção, a gente percebe as pessoas olhando para ela na rua, é realmente uma campeã em vários aspectos, não é só uma campeã de venda, é uma campeã quando você começa a usar a picape, muito boa. Tem aqueles pequenos detalhezinhos que a gente já pontuou, falta a porta USB, a central multimídia não é das mais intuitivas, mas enfim é uma picape que entrega bastante, está aprovado, o preço dela também, ela está aí entre as mais caras, o motor não é dos melhores também, ele até é um pouco acanhado, quando você realmente precisa para uma ultrapassagem, precisa de mais força, mais velocidade para fazer uma ultrapassagem na estrada, você tem que medir bem o carro, não é que ela seja a Xuxa, mas se a gente comparar com as suas concorrentes, e aí eu vou colocar de cara nessa briga a Amarok V6 que a gente já testou, tem matéria aqui no canal, então realmente é uma picape que ela fica devendo um pouco em motorização, mas o conjunto agrada muito, tem um painel bacana, um acabamento bom, enfim é uma Toyota e a Toyota ela goza dessa fama de ser uma picape com não só a picape mas todos os carros da Toyota, de ter bom valor de revenda e ter manutenção barata. Pessoal, espero que você tenha gostado desse nosso teste meio longo, é uma matéria realmente que a gente procurou usar a picape como ela deve ser usada, você viu aí no trecho que a gente rodou com ela, para fugir um pouco dessas matérias que são feitas mais em cidades, tá bom? Se você gostou, deixe seu like aqui no nosso canal, se inscreva aí de preferência, se quiser ativa o sininho que toda vez que a gente fizer um vídeo novo, você vai estar recebendo o vídeo em primeira mão, tá bom? Muito obrigado por sua companhia, um forte abraço do Paulo Cruz, fui! e-mail